Você demonstra a verdadeira gratidão? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série do vídeo sobre gratidão. Este é o quarto e último episódio. Lembrando que a nossa missão aqui é o seu desenvolvimento pessoal. Eu tomei a iniciativa de gravar essa série sobre gratidão por conta da banalização que muitos estão fazendo com esse mais puro sentimento chamado gratidão. Muitos substituindo a palavra obrigado por gratidão e mais uma vez dizendo ainda acompanhado com aquele gesto. Chegamos ao passo final da rota pelo seu autoconhecimento por meio do tema gratidão. E vimos juntos um conteúdo riquíssimo em que nós refletimos sobre o papel de agradecer com sinceridade para a busca da autoconsciência, ferramenta fundamental para o nosso crescimento tanto pessoal quanto profissional. Em nosso último vídeo, nesse nosso último encontro aqui sobre gratidão, eu quero falar da diferença entre simplesmente agradecer e de ser realmente grato. Agora vamos avançar e para isso eu quero que você primeiro reflita. Você realmente demonstra ter gratidão? Enquanto você pensa na sua resposta, eu quero falar um pouco sobre o neurologista e escritor britânico Olivier Sachs. Conhecido por livros como Tempo de Despertar, que também foi adaptado para os cinemas, Sachs revelou em fevereiro de 2015, aos 82 anos, que estava com câncer em estado avançado e que teria poucos meses de vida. Diante de algo terrível e inevitável, o neurocientista decidiu escrever ensaios sobre como encararia aquela situação tão desafiadora. O material foi publicado no jornal The New York Times após a morte de Sachs, ocorrida em agosto de 2015, ou seja, apenas seis meses após ele revelar que sofria com o câncer. Os quatro textos escritos por ele sobre a pós-saber da doença foram publicados como um livro. O nome escolhido foi Gratidão e reflete justamente as emoções dele diante daquele fim inescapável, vamos dizer assim. A gratidão foi o sentimento escolhido por Sachs que preferiu uma forma mais serena de se despedir da vida. Os ensaios de Sachs sobre gratidão exploraram de forma comovente o seu percurso pessoal para concluir a vida e enfrentar a própria morte da melhor forma. O livro aborda de forma poética a singularidade de cada ser humano e de gratidão pelo dom da vida. O escritor reflete sobre o significado de levar uma existência que realmente vale a pena. Em certo ponto dos ensaios, o escritor afirma que não conseguia fingir que não estava com medo. Sachs, porém, afirmou que seu sentimento predominante era gratidão. Afirmou no livro que amou e foi amado. Recebeu muito e deu algo em troca. Leu, viajou, pensou, escreveu, viveu e se desenvolveu. Teve seu intercurso com o mundo. O intercurso especial dos escritores e leitores. E você pensou sobre o significado de gratidão na sua vida? Espero que a história de Oliver Sachs tenha te feito refletir sobre o real significado de gratidão. Diante da doença e da morte, o escritor preferiu agradecer sinceramente por sua existência em vez de se mostrar ingrato perante aquilo que teve ao longo de sua vida. Assim, chegamos ao final do quarto episódio da série sobre gratidão. E eu quero lhe dizer, não gratidão, mas obrigado por me acompanhar nessa jornada de quatro vídeos desta série. Agora que é importante você pensar e realmente refletir se você é grato ou se você quer dizer obrigado. Lembre-se, existe um abismo entre essas duas palavras. E eu te vejo na próxima série. Obrigado.